A CIDADE NO BRASIL 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 Ataualei, Ataualei, Manei e Sol Ataualei, Ataualei, Manei e Sol Ataualei, 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 A Cêqueia, cêqueia, cêqueia-não no mundo. Cêqueia a luma que teia. A queomeia, a mais sangue, cêqueia. A deboa e sangueia, vá. Regalimado, regalimado, regalimado. Regalimado, regalimado. Umba lá, umba lá, umba lá, umba lá, umba lá. Guim no bote em malão, ue, guim no bote em malão, ué. Guim no bote em malão, ué. Umba lá, ué. Ah, cê pô, ura, u 1954. Cêqueia a luma, ué. Se quer sofrer o mundo A minha sobe é a país De lá, de lá, de lá, de lá Começa a minha sobe A crise 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau